Você pode não acreditar, mas tem uma onça lá fora. Eu não sei se eu ficar quieto é melhor, ou se eu fazer movimento, barulho, ela se espanta e vai embora. De 5 a 6 metros distante de mim, ela parou, ela tá parada olhando com certeza. E eu vou ter que sair pra fora da barraca, pra me olhar. Ah, eu vou sair devagarzinho. E aí, qual que você acha que é a melhor opção? Primeira, ficar calado no abrigo. Segundo, gritar o mais alto que puder. Terceiro, bater nas coisas, fazer bastante movimento. Vá pensando aí qual é a sua opção, daqui a pouco eu estou de volta para falar, tá ok? Olha só meus amigos que gostam da selva. Estou convidando a cada um de vocês que gostam da selva para ajudar o reino selvagem a crescer, como também manter o canal mostrando o melhor da nossa selva amazônica. Você pode ajudar o reino selvagem financeiramente para adquirir o melhor material, para mostrar o melhor da nossa selva amazônica. Você pode ajudar transferindo, fazendo o depósito diretamente na conta do reino selvagem, como também fazer transferência eletrônica através do Pix. Você pode ajudar também compartilhando o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, deixando seu comentário. Não se esqueça de clicar naquele sininho para receber em primeira mão nossos vídeos. E você que não pode ou não quer ajudar, fique à vontade. Você pode ajudar o reino selvagem tornando-se membro do nosso canal. Então pessoal, vê lá se você acertou. Veja só pessoal, não adianta muito você ficar quieto, parado, ainda que esteja dentro de um abrigo, achando que ela não vai notar, porque ela vai sentir o seu cheiro. E diz os especialistas que ela é capaz até de identificar quando uma pessoa está com medo. Então a melhor opção não é ficar quieto no abrigo ou em qualquer outro lugar. A outra opção que não é a mais indicada pessoal, é você fazer movimento brusco. Ela vai achar que se trata de um animal que está ferido e está se debatendo para morrer. Então isto no caso, irá atrair ainda mais o instinto do predador. A coisa mais acertada a você fazer em uma situação dessa é gritar. Não aquele grito de medo, você gritar espantando o predador, porque ele vai notar a sua presença e com certeza isso irá intimidar o predador e a chance dela ir embora é maior. Sai daqui bicho! Vai embora! Vai embora! Legenda por Sônia Ruberti